Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinoplo, do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal preferido de caminhonetes do Youtube moçada É isso aí, eu sei, moçada o BDM está se transformando no canal preferido de muitas pessoas Pode dar uma checada aí nos comentários, pode checar aí, checar aí E para começar muito bem um BDM 4x4, nada melhor que a verdadeira, a legítima representante do mundo 4x4 Uma Toyota Hilux, vamos falar a verdade, falou 4x4, qual que é o primeiro nome que vem na sua mente aí? 4x4, o que você pensou agora aí? Toyota, né? 4x4, de novo, você pensou Toyota, não pensou? Então! Moçada, Toyota Hilux, a princípio vai ser parte do motor, olha aqui moçada, dá uma olhada, a fumaça que soltou aqui no chão Olha aí, quer não, dá uma partida para nós aí, olha a partida moçada, como é que tá? Vamos ver essa partida Olha lá, acelera Aí moçada Olha aí Vai Beleza Bom demais moçada Vocês viram aí? A princípio moçada A gente já viu aqui, turbina Tá travado o motor e tá arrancando a turbina Carbonização Tá muito carbonizado Tanque Vai ter que dar uma geral nesse veículo aqui moçada Então vamos fazer o que? Vamos fazer um orçamento Não sei se será uma revisão brutal, pesada Ou revisão de motor nessa parte de admissão de ar aí Mas com certeza a gente já viu a turbina com defeito E a carbonização aqui na turbina vai estar monstruosa também A gente vai tirar tudo fora moçada Tem que fazer um Um orçamento para o cliente E vamos ver o que ele vai autorizar a fazer Beleza? E nós temos o nosso pacote Nesse Nesse tipo de serviço de revisão de motor moçada É descarbonização, limpeza do tanque Troca dos filtros, troca do óleo do motor Mesmo que o Zé Baixinho não concorde Deixa o Zé Baixinho para lá moçada Deixa ele trabalhar do jeito dele Lá na avicina dele, né não? Lembra de sábado passado? De um sábado passado não De um sábado Um sábado outrora De um sábado de outrora Então Que o Zé Baixinho falou que Não precisava descarbonizar Nem ir para o tanque Nem nada Só trocar o bico ruim Ou passa o silicone do bico que ele garante Meu Deus do céu Mas é isso aí moçada Então vamos começar agora O milionário fazendo a checagem Na suspensão também Já vai dar aquela Vai dar uma geralzaça no carro Vai olhar a suspensão Vai olhar Motor Passar para o cliente E vamos ver O que Qual será o serviço Moçada Mas esse A princípio Será um baita De um serviço Aqui hein moçada Nessa Railux Branca Moçada Toyota Toyota Railux Ei moçada Dá uma olhada Aí ó Que beleza Aquela semana Sem Sem Toyota Hein Ô semana Que foi cumprida Hein moçada Fala a verdade Aí Os torateiros Do canal Que semana Que foi logo Aquela sem Railux No BDM Moçada Essa aqui Essa Que a gente viu Aí com a Fumaça A princípio Aqui parece que Um problema No chicote A gente vai tirar Fora aqui Agora Começar Uma avaliação De chicote Nela Moçada De descarbonização Vai ser Descarbonização E A princípio Esse serviço Que será Descarbonização E revisão De chicote Beleza Não vai ser Uma brutal Não A princípio Vai ser Isso aí As pessoas Estão Retendo Despesas Esse período Que a gente Tá passando Moçada Tá correto Isso é Correto Para todo mundo Então Vamos ver Certinho Qual vai ser O andamento Que vai ser O procedimento Necessário Nesse serviço Beleza Moçada Então Seja Daquela Bicada No like Toyota Rylux Moçada 3.0 Fazendo Serviço De descarbonização E limpeza Do tanque Moçada Para corrigir Aquela fumaça Que vocês Viram Ali no começo A princípio Julgamos Ser turbina Moçada Mas a gente Desmontou A turbina Ali Os comandos Parece Que não é Turbina Estamos Estamos Em análise Em análise Mas de qualquer forma Algumas coisas Tenham que ser feitas Por exemplo A limpeza Do tanque Daqui O tanque Dela Já foi limpo Por fora E por dentro Certo Daqui Ele vai Pro sol Moçada Para secar Bem Olha por dentro Como é que ficou Tá vendo Aí A limpeza Para vocês Terem Uma ideia De como Estava Esse tanque Por dentro Moçada Olha aqui O conjunto Modo Da Do Pescador Do combustível Dá uma olhada Lá no fundo Moçada Olha a sujeira Olha lá O que é terra Dentro do tanque Tá vendo Ali Olha lá Impressionante Então Isso aqui Tava no tanque Da queimionete É por isso Que quando eu falo Para vocês Moçada Tem que tirar O tanque Fora E colocar Um óleo Desenhovo Por causa Disso Olha lá Vou até Balançar Assim Olha Olha aí Moçada Imagina Isso aqui Para o bico Para a bomba Claro que vai estragar Fumaciar E carbonizar O carro Dá uma olhada Aí Então Isso aqui É o copo Do pescador De combustível Da trompa De sucção Do pescador De combustível O tanque Tá pronto Daqui Ele vai ficar Ali no sol Agora Moçada Pegar um solzinho Para ele secar Bem E a gente Vai lavar Agora Esse módulo Aqui Lava o módulo Esse módulo Que eu digo Esse conjunto Esse componente Aqui Do pescador De combustível E aqui Está a caminhonete Com o milionário No comando Do ataque Moçada Olha o milionário Aí O milionário Nesta longa Estrada Da vida Ele está acabando De desmontar A admissão Ali Moçada Porque A gente precisa Corrigir Esses dois itens Limpeza Limpeza Do tanque Descarbonização Tem que fazer Olha a quantidade De fumaça Que já tinha Nesse veículo Moçada Olha aí Olha aí Tudo preto Tudo sujo Tudo carbonizado Tá vendo A gente vai dar Aquele Olha Essa borboleta Como estava sujo Ali Meu Deus do céu Essas caminhonetes Muita desaforo Então tá O milionário Está fazendo A remoção Aqui Do coletor De admissão Vendo moçada Ele vai tirar Fora ali Deixa eu dar Só um Primeirona Para a galera Olha aí Toda essa Carbonização Beleza Vamos tirar Fora aqui E aí Nós vamos Descobrir Aqui Vamos desmontar O carro E aí Vamos A caminhonete A parte Para a gente Ver a parte De instalação Mas esses Dois serviços Descarbonização E limpeza Do tanque Tinha que fazer Não tem como Você mexer Na parte De fumaça E desempenho Do motor Sem fazer Esses dois Serviços Beleza moçada Então tá seguindo aí Toyota Hilux Descarbonização E limpeza Do tanque Moçada Do BDM Dá uma olhada Aí moçada Sujeira Dentro do tanto baixo Uma pico Humã Dessa de fumaça Aí ó Quem é lá do Paraná Sabe quem é pico Humã Uma fuligem Dessa aí Passa lá Pra dentro De uma válvula Tranca Uma válvula Faz um piseiro Então moçada Tá aqui O conjunto De ser descarbonizado Daqui a pouco A gente mostra Como é que vai ficar Essa peça Aqui Essas peças Aqui ó Da descarbonização Beleza moçada Olha aí ó Tudo Aquele colesterol Grudando as paredes Ali ó Olha aí Como é que tá aí Moçada Isso aqui tá entupido Hein Beleza Vamos fazer A descarbonização Dessas peças Agora moçada Aí moçada A peça Depois de passar Por descarbonização Olha aí Que beleza Entendeu moçada Fica limpinho Aquela sujeira Aquela fulicha Encrustada Aqui Pra ficar Montar agora Olha que beleza Que ficou aí Tá vendo E ó A gente dá aquela Limpada por dentro E por fora Da peça Moçada E aí ó Ó lá Milionário Eita Esse milionário Homem de ouro Meu Deus do céu E aqui as outras Peças Moçada Ó Olha aí Tirou tudo Moçada Ó por dentro Da borboleta Ó Lembra Lembra Esse tubo Aqui Como é que tava Esse duto Olha aí Agora Moçada Todo livre Ó Olha aí Então moçada Esse aqui É o serviço De descarbonização Tá pronto Aqui Já começamos A montagem Moçada O tanque Também já tá No lugar Estamos Verificando O chicote Como eu falei Pra vocês Estamos Verificando Estamos Verificando O chicote Esse estranhado Aqui Foi nós Não Já tava Vamos lá Tinha um fio Rebentado Aqui Já Mas beleza Vamos Vamos dar Vamos dar Uma olhada Aqui Na parte De chicote Moçada Pra ver Qual era o problema De aceleração Mas essa parte mecânica De limpeza De tanque E descarbonização Tinha que fazer Beleza moçada Então bora lá Então Bicada no like Eu ia falar voadeira Não agora Bicada no like Moçada do BDM Descobrimos aonde Estava o curto Moçada Nesta Grylux Antes de mostrar O local Deixa eu mostrar A vocês A gente Revisou Esse chicote Aí Tá vendo Chicote Aqui Revisamos Ele totalmente Aqui Lá pra baixo Revisou Limpou Milionário Tá montando A tubagem De volta Aqui A parte Da Descarbonização Ele tá montando Novamente Remontando Depois de Feito o serviço O tanque Já tá no lugar Muito bem E aí Moçada A gente viu Que não tava acionando A turbina A princípio A gente achou Até mesmo Que fosse a própria Turbina Com defeito Mas não Moçada Olha aqui O problema Moçada O módulo Da turbina Drive Turbo Motor Toyota 89 878 71 070 Esse é o número Da peça Moçada Quando Até 2010 O módulo Da turbina Tem essa etiqueta Azul Até 2010 2011 É etiqueta Laranja E 2012 Em diante Não tem módulo De turbina Beleza Então fica Essa dica Aí Seu carro Deve sem problema Essa caminhonete É 2010 Portanto Módulo De turbina Azul Medin Japão Só que Olha aqui Moçada A gente abriu Modos Pra ver Olha aqui Ó Ó o curto Moçada Derreteu Aí Moçada Olha o curto Aí Ó Bem aqui Ó Olha aí Ó aqui Derreteu Os transistores Aqui Moçada Queimou Aqui Queimou Aqui Deu um curto Aqui Queimou A placa Ali Vamos ver Do outro lado Como é que tá Bom Desse lado Aqui Até Queimou Esse aqui É o módulo Da turbina Da Hilux Moçada Então agora Qual a solução Neto A solução Aqui é trocar O módulo Moçada Temos que trocar Este módulo Beleza Então Aquele problema Da Hilux Dessa Hilux De aceleração Tinha problema Mecânico Que é a parte De descarbonização E limpeza do tanque Como vocês estão Acompanhando E agora Temos um problema Eletrônico Curto No módulo Moçada Deixa eu Mostrar pra vocês Aqui ó Olha aí Queimou Moçada Derreteu O módulo Olha lá É isso aí moçada Hilux Módulo de turbina Queimado Moçada Do BDM Sabe o que eu estava Olhando aqui Quinta-feira É feriado O dia de gravar As perguntas E as respostas Do sabadão Então eu preciso Preparar o vídeo Até terça Amanhã Pra gravar Quartas perguntas Então o vídeo Estrela Do vídeo De sabadão Que não podemos Ficar sem Será uma Toyota Hilux Vamos ver agora Aí Você viu aí moçada Temos Fordistas Temos Tritonzeiros E riluqueiros E eu já falei Pra vocês Eu não sou Riluqueiro Não Sou não Isso aí É fake news Isso é invenção Isso é intriga Dos tritonzeiros Aham Sim Moçada Toyota Hilux Com o milionário Garrado na orelha No comando do ataque Já fez descarbonização Troca Do 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 Não Limpeza do tanque Moçada Descarbonização Descarbonização do motor Limpeza do tanque E vocês viram Que o módulo Da turbina Está Queimado Literalmente Certo moçada Muito bem A gente passou Pro cliente Ele autorizou A troca Moçada Rolamento Do cubo Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui a folga Nesse pneu Vai lá Milionário Olha aí moçada Deixa eu pegar De lado aqui Olha a folga Ó Dá uma olhada Aqui na manga De eixo Olha a folga Tá vendo aqui Nesse ponto Aí moçada Essa folga Olha lá Até faz barulho Vai Vocês viram aí Folga No Cubo Moçada Então o milionário Vai remover Esse cubo Agora aí E fazer A troca Dele moçada Então vamos Acompanhar aí O milionário Agarrado Na orelha Toyota Está juntos Moçada Que beleza Que beleza Moçada Enquanto isso Na sala De justiça Moçada E no serviço De troca Do rolamento Está aqui O Eugênio Na sala De justiça Moçada Ali Moçada Esse é o cubo Do carro Certo O rolamento Esse é o cubo Olha o rolamento Aqui moçada A gente precisa Dessa gabaritão Nossa Aqui Aqui ó Ferramentas Colocou ali Tirou Tcham Virar Aí Mas o pessoal Ali Olha aqui Moçada Aí ó Cubo Esse é a peça Moçada Esse mancal completo Agora só tirar Do nosso gabarito E trocar Moçada Tá vendo Aí Então moçada Isso aí ó Para trocar o rolamento Do cubo Da Rilux É necessário Bom Aqui eu Desenvolvemos Essa ferramenta Essa aí ó Essa foi Do zero Moçada A gente fez ela Do zero Algumas outras A gente foi Pegando um projeto E foi desenvolvendo Essa não Essa é do zero E o cubo Moçada Esse não troca Tá O cubo Tá bom Então Reaproveita o cubo E agora Vai montar O mancal novo Moçada Tá lá no seu carrinho Gêner Não Não pegou ainda não Vamos pegar lá Moçada O rolamento É da marca PFI Vamos pedir Para o paquete Trazer aqui Moçada Aí moçada Tô aqui Filmando Direto Da sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça A sala De justiça É aquele local Onde separa Homens De meninos Onde Aqui o pica-pau Quebra o bico Moçada Aqui o filho Chora E a mãe Não vê Sala de justiça Toda oficina Tem essa sala De justiça Moçada E ela tem a tendência De ser meio bagunçada Sabe por quê? Porque aqui o pau canta E Moçada O Regis Moreira Também é um inscrito nosso Que tá acompanhando os vídeos Lá do começo do canal E ele fez um comentário Nesse vídeo aqui Esse vídeo Moçada É sobre a desmontagem De um câmbio Feita pelo Zé Baixinho Mão Suína Ele fala Mão Suína Passou por aqui Do Zé Baixinho Exatamente Nesse vídeo Moçada O Zé Baixinho Ele desmonta o câmbio Com lixadeira Isso mesmo Ele desmonta o câmbio Com lixadeira Moçada Você acredita nisso? Muito bem Essa troca Do rolamento do cubo Da Raylogos Aqui O Zé Baixinho Já passou por aqui Moçada O Zé Baixinho É terrível Moçada Terrível Por onde ele passa Ele deixa a saudade Ou melhor Não deixa a saudade não Ele deixa as suas marcas As suas mãos Suínas As suas impressões Digitais Suínas As suas digitais Suínas Ele deixa Quer ver moçada Por que que eu falei Que esse serviço Que o Zé Baixinho Usou a lixadeira Pra desmontar o câmbio Moçada Porque essa caminhonete Em algum momento Da vida dela O Zé Baixinho Fez a mesma coisa Com o cubo Moçada Olha aqui Onde passou a lixadeira Aqui 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 Tá vendo? Ele meteu a lixadeira Aí moçada Tem outro Outro aqui embaixo Aqui ó Bem aqui assim ó Ó O disco Chegou aí ó Ó O disco Pegou aqui também ó Aqui 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 foi bem profundo Ó Esses três aqui Tá profundo Ó O que acontece moçada? Aqui ó Pegou bem no meio Aqui tá vendo Do disco da lixadeira Pegou aqui Pegou aqui nessa Aqui no canto ó Tá vendo? Tudo isso aqui ó Lixadeira O que que o Zé Baixinho fez? Ele pegou Não tensa uma ferramenta Como essa aqui Ele mete a lixadeira Aqui pra enfraquecer O rolamento E ele arranca Quebrando tudo O rolamento Desbuia o rolamento Mas estraga o cubo Ó Estraga a peça de dentro Ó Aqui na águia do mecânico Moçada Aqui ó O rolamento O velho sai inteiro Ó Tá inteirinho Tá aqui ele O novo tá aqui ó Da PFI Como eu falei pra vocês Marca excelente Aquele ali já foi trocado Pelo Zé Baixinho Não sei há quanto tempo Tá na hora de trocar de novo Além de botar uma peça Que a gente não sabe A qualidade A durabilidade Ele ainda me faz Uma pré-zepada Dessa aqui No cubo do carro Do cliente Já passei pra ele Ele falou que infelizmente Vai ter que ficar assim mesmo Por enquanto Então moçada Isso aí Olha o que que o Zé Baixinho faz Ele passa Sua mão suína E acaba com tudo E deixa Marcas para a eternidade Aí ó É brincadeira moçada Aí o que acontece Teria que trocar esse cubo Mas o cliente falou Que tava rodando assim Deixa assim Que tamo apurado Esse período Que a gente tá passando aí Enfim moçada Tudo é negociável Ah Neto Mas é a garantia Moçada Estragou a peça Estragou Mas eu acredito Que não vai Ter mais Problemas aqui Vamos dizer assim O problema é Essa Essa lambança Que se faz na peça Mas enfim Vamos montar aí Milionário vai agarrar Na orelha moçada Olha o milionário Olha aí moçada Graxa azul Tá vendo Pequenos detalhes Que fazem Que fazem uma Grande diferença Moçada Graxinha azul O milionário O milionário Coloca na mão Tá vendo Esse guia sai Vem moçada Esse guia sai O bueta Pra colocar o rolamento Também usamos a mesma Ferramenta moçada Tá vendo aí A gente já coloca o rolamento No lugar Junto com a ferramenta Nossa ferramenta Tática Nossa ferramenta Estratégica Moçada E lembrando Moçada Esses parafusos Coloca antes Tá vendo Ó Onde ele fica aí Porque depois Quando esse O rolamento O mancal Baixar aqui Ó Aí você não consegue Mais encaixar O parafuso Que vai ficar Não vai ter espaço Pra passar por aqui Daqui a pouco Você não entender melhor O que eu tô explicando aqui Então coloca antes Com a ferramenta Pro Zé baixinho Não fazer O que fez aqui Moçada Ah Zé baixinho O Zé baixinho Moçada Ele é impossível Moçada A pé Dá uma coxada No parafuso Ali ó Eles vão vir pra cá Pro Leonardo trabalhar Estamos aqui Moçada Na sala De justiça Moçada Aí ó Enquanto isso Na sala De justiça Nossas prensas Esmerilho A gente passou Pra cá Pra outra Sala de justiça Aí moçada Colocou na prensa Agora lá ó Ferramenta Na peça Com o auxílio Da nossa prensa Style De 30 toneladas O milionário Ó essa luz Moçada Que vem da janela Tá vendo aí Será que existe câmera Que tira esse tipo De luminosidade Aí Vamos lá Moçada Só dá olhar Vai lá E aí moçada chegou aqui encostou beleza tá montado agora só tirar a ferramenta tá vendo aqui o parafuso que eu falei ó livre rolamento ó tá livre tá vendo o rolamento aqui o parafuso ele não passa aqui ó depois que tá montado tá vendo que ele vai bater aqui ó nessa parede aqui ó então você tem que colocar ele antes beleza moçada então é isso aí cubo montado agora só tirar a ferramenta moçada E aí moçada do BDM mas aqui ó um pau aqui ó um galho e esse que eu servi o local moçada de alojamento da peça o cubo vai aqui dentro preso por esse mancal aqui ó preso aqui aqui temos a do ganchinho segurando a pinça sete bonitinho então pessoal conta lá acabando de montar o cubo lá acabando de montar lá a parte de do cubo vocês estão acompanhando aí lá na sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça tô mostrando para vocês aqui como é que faz essa troca essa troca técnica do cubo falando em troca técnica moçada tem um vídeo no BDM aqui tem um vídeo nosso canal esse vídeo aqui ó e exclusivamente passo a passo de como trocar o relacionamento do cubo aí usando a ferramenta beleza moçada qualquer coisa clica lá e assiste aquele vídeo do câmbio que que eu falei para vocês aí lá do começo do canal se eu não me engano é o vídeo 9 ou lá do começo do canal vídeo lá do comecinho beleza moçada eu ainda usar um efeito para ficar mais vermelho o vídeo para ficar mais bonito cara parede daquele efeito lá claro a gente tem que evoluir né a gente arrisca dá uma melhorada e tal coisa falou E aí moçada tá aqui o cubo pronto para voltar para o lugar moçada tá vendo aqui o rolamento montado cubo ó aquilo que eu falei sobre o parafuso ó tá vendo ele não passa um dia o mecânico motor cubo na marreta por aí e não colocou os rolamentos e veio aqui pedir para tirar fora falei cara vou tentar tirar sem estragar né com a ferramenta conseguir tirar para ele aí coloquei de volta vendo moçada ó se não colocar esse parafuso antes ele não passa depois aqui ó tanto aqui montado agora rolamento o cubo e já vai para manga de eixo ali milionário garrado na orelha do bicho moçada e nesta longa estrada da vida é a moçada do bdm e o milionário você sabe o protocolo na troca do óleo na limpeza do tanque aliás na limpeza do tanque é preciso colocar um óleo de iso novo e aqui está o milionário adicionando óleo de iso novo mostra a mangueira aí olha a mangueira aí lá esse bico aqui ó moçada sempre assim eu mostro esse momento porque acabou a chupação de mangueira né milionário e acabou no bom sentido avançado ninguém mata mais verme qual diz agora vai ter que comprar é como é que é aquela aquele remédio da velho famoso E aí ó viu moçada aquela válvula Zinho ali você bomba ela ali aqui dentro do só chacoalha dentro do líquido ela manda o óleo novo fazer do tanque ó é isso aí moçada o Toyota Rylux moçada que fez revisão do chicote descarbonização limpeza do tanque e e recuperou o módulo moçada o módulo da turbina foi recuperado moçada tem uma empresa de sinop aí que recuperou o módulo e aí parece que funcionou já testando aqui para esse colom moçada olha aqui o upgrade do Fresh Neg do chicote como é que é ver essa perna aqui da turbina vai lá embaixo explica para galera aqui a galera aqui e aí 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 eu não quero da minha não sabe eu não quero ir mostrar esse chicote aqui ó que ele tá na turbina essa perna aqui ó do chicote ó revisão inteiro tá vendo isolou revisou tinha dois pontos de de curto aqui consertou aí o flashnec fez o que Ele, em vez de dar uma volta lá embaixo Cadê um pedaço que você tirou? Tá por aí? Em vez de dar uma volta Lá e cadê? Ó, tô vendo essa volta aqui Esse pedaço aí, ó Na mão do flash nag Ele vem daqui de baixo Certo? Vem dali, ó Olha lá Vem dali A gente fez o quê? A gente ligou direto daqui, ó Sai daqui do chicote central Já vem pra turbina Pronto Pra evitar ficar arrebentando no meio do caminho Então Aqui na Rilux Também limpamos o intercooler Agora ela vai acabar de montar ela pra gente testar A princípio, moçada, ficou bom Aquele curto que vocês viram no módulo O cliente mandou recuperar o módulo E parece que deu certo Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai Acabar de montar ela pra testar Beleza, moçada? Então é isso aí Prosseguindo O serviço da Rilux Vídeo de sabadão, hein, moçada? Esse aqui é o BDM de sabadão Eu tenho que gravar ele hoje Porque Quinta é feriado E sábado é feriado Então BDM de sabadão com o Rilux Estrelando o vídeo É, treibão, né? Uma Rilux no vídeo de sabadão Fala aí, Dimas Não é bom, Dimas? Moçada do BDM Toyota Rilux Revisão de chicote Módulo Descarbonização Limpeza do tanque Tá pronto, moçada Vamos entregar agora pro cliente E se o carro tá pronto E esse aqui é o vídeo de sabadão Estamos no final do expediente E hoje eu vou entrar Além do horário gravando As perguntas e respostas Do BDM Pergunte ao mecânico Netão Moçada, agora logo pras perguntas Senão eu vou sair daqui que horas Gravando essas perguntas, beleza? Então vamos Vamos lá Chegou o sabadão Que você estava esperando Será que a sua pergunta foi escolhida, moçada? Moçada, tá difícil escolher as perguntas Moçada, que é cada pergunta top E aí o que acontece Eu tenho que escolher uma Aí escolhe outra Aí procura Aí a vez esqueço de alguém Enfim Tá ficando complicado, moçada Mas tem até um comentário inteligente De um inscrito nosso Do Cesar Campos Daqui a pouco nós chegamos lá E vamos direto pras perguntas, moçada Porque eu vou acabar ficando sozinho aqui O Ailton Barbosa Esse time é diferenciado Um abraço aí, Ailton E você, Ailton Barbosa Aquele abraço pra você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente Um abraço Valeu, Ailton O Bira Alves Netão, tira uma dúvida da galera As iLooks de 2005 até 2008 Tem um disco de freio Que é de 12 polegadas As de 2009 e diante Saiu com o freio melhor Acho que é disco de 13 polegadas E isso chama a atenção Da galera Para melhorar o freio das brutas A pergunta é O que precisa trocar no sistema de freio Para o freio de 13 polegadas Que tem 12 Sei que você não gosta desse tipo de upgrade Mas tem gente que gosta de fazer Aquela brincada no like Beleza, Bira Alves Bira, por que que pareça Esse tipo de upgrade Eu gosto de fazer, cara Eu gosto Porque tá dentro da linha Entendeu? Quando você coloca Você faz upgrades com marcas Com marcas da linha Com peças da linha Da marca que você tá trabalhando Por exemplo Colocar os freios melhores Da 2008 2008 e diante É só colocar pinça Pinça e disco Só isso O resto tudo é igual Tudo igual A pinça e o disco Colocou Pronto Aí você vai trocar as partilhas maiores Tá moçada? Que é uma menorzinha assim E uma maior Que inclusive Essa 2008 e diante Também dá na Pajero Full É a mesma da Pajero Full Beleza? Só precisa fazer isso Bira Ainda no tema do Bira Alves Que nem eu vejo assim moçada Ah Que nem naquele filme Velozes e Furiosos 3 Que pra mim é o pior da série É o pior O 3 é o pior Aquele desafio em toque Lá no final lá O cara pega um Um Mustang GT 350 E bota um motor Nissan Nossa Que ele é um sacrilégio gente Eu acho que você tem que fazer Upgrade dentro da marca Por exemplo Botar um motor de Lexus No Corolla Aí sim Ah oh Aí Botar um motor de Trunda V8 Numa Hilux Já precisa botar um motor de Trunda V8 Numa Garbosa Então Garbosa Aí sim Entendeu moçada Que eu vejo as pessoas falando assim Ah Brasília com motor de Ferrari Que nem tem aí Agora falando sério Tem uma É uma Brasília Com motor de Audi Se eu não me engano Que eu vi Acho que é isso aí Procunho Acho que é Brasília Motor de Audi Se eu não me engano Só que está na mesma linha Audi e Volkswagen Da mesma família Então isso pode Agora o que não pode Que eu não gosto É que nesse que eu vi Um Toyota GT86 Aquele carro esportivo da Toyota Com motor Ferrari Nada a ver Pra mim Na minha opinião Nada a ver Da mesma forma Que as pessoas falam assim Ah o carro rodou Um milhão de quilômetros Só Na minha opinião Só vale rodar um milhão de quilômetros Se for motor Câmbio E diferencial Originar de fábrica Nunca mexeu Assim nunca mexeu Nunca fez retífica Claro que um ou outro Reparo vai ser feito Aí eu Aí eu digo que é um milhão de quilômetros Fora isso Aí eu acho que é Miguel Que nem o cara falou De um carro Ah um milhão de quilômetros Eu fiz o motor três vezes Então esse carro não andou Um milhão de quilômetros Forma alguma Ó o Cesar Campos aí gente Que eu falei Ele falou assim Show netão Você se desdobra É oficina É clientes É índio É famílias É contas para pagar Entre setas Se alguém não entender Que alguma pergunta vai passar Dê a ele um cinto Sinto muito KKKK Tudo certo Pois é Ele exagerou um pouco aqui Mas pessoal Vamos botar a mão no consciente Pessoal Teve um inscrito Que falou pra mim Que saiu do canal Porque ele me mandou um vídeo Assistindo e respondi Poxa vida E o cara não tentou Falar comigo gente Poxa Brincadeira gente Pessoal Eu tô tentando responder Todo mundo pelo Whatsapp Pelos comentários Tô tentando Daqui a pouco vai Não vai dar mais Entendeu Ó o Cícero Erlândio Netão meu amigo Parabéns Além de orientações técnicas De primeira Ainda tem orientações De vida Esse é o verdadeiro Canal da família Aquele abraço Tamo junto Tamo junto Cícero É isso aí O Clóvis Palma Netão Boa noite O que você me disse Sobre a Land Cruiser Prado É um bom carro É confiável Clóvis É excelente veículo Excelente Eu não entendi Como é que ela não Não Ela não É rápido Eu tenho que ir lá agora Para aí Então Clóvis Palma Netão Boa noite O que você me disse Sobre a Land Cruiser Prado É um bom carro É confiável Clóvis É Tá aí um mistério Que eu não entendo Eu não sei se a Toyota Não trabalhou com esse carro Marketing dele Mas a Land Cruiser É um excelente carro Excelente Boa tarde Fora do Brasil Ela já tá na Acho que na Septuagésima geração Na geração não Não tem 70 gerações Ela tá na FJ 70 Se não me engano Eu vou botar uma foto dela Aqui no que vocês vão ver Excelente carro O problema Clóvis É mercado Tá cara A verdade tem que ser dita Embora seja um excelente carro Tem a resistência De um High Lux Com conforto De um SW4 É um carro de mercado Mais reduzido Só que quem tem Não vende A maioria das pessoas Que tem Não vendem Excelente carro E presta atenção No radiador dela também Tá Principalmente essas Que vieram pro Brasil Aí Excelente Colemaro Milhões Neto Boa noite Você disse que ia fazer Uma meia sola Pelo fato de o veículo Ter rodado apenas 40 mil quilômetros Após a rede típica Entretanto Observei a troca Dos pistões Por que O processo de brunimento Da maneira que foi realizado Consegue manter o ângulo De 45 graus Nos cilindros Conforme indica A maioria das montadoras Parabéns pela sua equipe Os caras são show Fala colemaro Fala colemaro Colemaro moçada É escrito Das antigas Das antigas Colemaro O pistão Eu tive que trocar Eu ia reaproveitar Os pistões moçada A gente mediu O diâmetro do pistão Estava excelente Após 40 mil quilômetros Excelente Rodado 40 mil quilômetros Estava zero Só que O pino do pistão Por causa daquelas buchas Folgou Folgou E aí teve que trocar O jogo do pistão Novamente Infelizmente Mas o pistão Tá bom Agora Na parte do ângulo Do brunimento Sabe quem vai responder Pra você? O Carioca Da VS Retífica Mandei sua pergunta Pra ele Eu falei Responde hein Carioca Então você Participação especial Carioca VS Retífica Escuta aí Mostrado alto Que ele mandou Boa tarde rapaziada Do BTM Da Águia Eu sou Carioca Da Retífica VS Pitou uma dúvida A respeito Do brunimento Do cilindro Em questão 45 graus Na realidade Não fica 45 graus Perfeito 100% Certo O grau Mas fica próximo Desse respeito O parâmetro Deixar dois dedos O brunimento Abaixo A camisa E dois dedos Acima Certo Não esqueci De arrancar O borrifador Pra não quebrar A pedra Por isso Uma pedra É uma grana 100 Que a gente usa Pra esses motores Com a máquina De alta potência Porém Baixa rotação E usar Na querosene Não se usar Nenhum momento De algum lixa Porque aí Já tem abrasivos Ela solta E fica nos sucos Do embruzimento Isso pode causar Um grande dano ao motor Tá ok? Respondido hein Arbaziada Legal né O Dimas Godoy A rasgação de seda Tá demais Agora Nona Maravilha do Mundo Foi pra acabar Com o Pequim do Goiás KKKK Netão Quase desmanchou Falando das alunos Mostrado Dimas Godoy É o tritonzeiro Oficial do BDM 4x4 Ele começou Essa Guerra de fanboys Falou Dimas Francisco Azevedo Boa tarde Parabéns amigo Pelo trabalho Gosto muito De assistir seus vídeos Por favor Se puder me responda Tem uma Hilux Comprei há poucos dias Ela é uma 2008 Automático Logo quando eu partida E acelera para sair Faz um barulho Tipo ruído Mas quando ando 100 metros Depois Para de fazer barulho O que pode ser Desagradeço Muito obrigado Francisco Cara Que pergunta difícil Gente Nossa Pergunta de barulho Mostrado Por favor A principal Opinião É do seu mecânico Eu não estou vendo O carro Não andei Não supeu barulho Eu vou dar um feedback Do que pode ser Do que eu conheço O barulho de Hilux Nesse caso Que está raspando Você dá uma olhada No espelho da roda Lá na frente Vê se não está pegando Lá na frente No espelho da roda Você pode Botar algo dele Se não for espelho da roda Dá uma olhada Em cruzeta Muito seca Ou o rolamento Do cardan Se isso Se não estiver em ordem Aí você manda olhar O rolamento do carro Tá Dá uma olhada nisso aí Pode ficar tranquilo Manda dar uma olhada Espelho de roda E cardan primeiro Aí você me fala Se resolveu Getúlio Belar Nindo Boa noite Detão É verdade É um mito Que o motor Das reluques antigas SR5 aspiradas Não podem ser Turbinadas Falam que o velho Aqui não aguenta Turbo Getúlio É assim cara Todo motor Que não Que foi feito Antinalmente Aspirado Se você colocar O tubo nele Vai dar diferença Vai apresentar Alguns sintomas Na Hilux O que mais apresenta É vazamento Agora quebra de virabrequim Eu desconheço Eu desconheço Já vi quebrar Virabrequim de Hilux Paralelo Original Eu nunca vi quebrava Sabe Nesses Vinte e poucos anos Mexendo com o Toyota Aqui Nunca troquei um virabrequim De Hilux Modelo Garboso Esse caso aqui SR5 Por quebra Virabrequim quebrar Nunca troquei O que eu já vi quebrar Assim Foi virabrequim De uma Que o virabrequim Era paralelo Entendeu Mas fora isso Nunca vi Enquanto a turbina Eu não gosto Porque Prejudica a manutenção Por exemplo O filtro de combustível O filtro lubrificante O filtro lubrificante dela Se você vai trocar Com a turbina Não passa ali A mão Não alcança Na No filtro Aí você precisa Fazer tudo É Você tem uma dificuldade Para trocar o filtro lubrificante Porque você tem que trocar O coletor de escape Coloca um para receber a turbina E aí nisso Ele Tira todo o espaço Na manutenção ali Mas enfim Nunca ouvi quebrar Se quebra Tem que olhar Esse virabrequim Aí se não foi mexido antes Eu nunca vi Moçada Ó Vinte e poucos anos Vem no carro Nunca vi quebrar Virabrequim Original Teve quebrar paralelo De motor Já foi retificado Aí o virabrequim Quebra Os virabrequins Made in China China Let's say China Ó o Gildo aí Gente Né Então Essa marca de peça Tata Cal Aqui na minha cidade Já ouvi Várias reclamações Chegou o ponto de uma vez Um motor de camionete Rachou o pistão Dentro da camisa É cabuloso Aconteceu aqui na minha cidade Já tá aí Pois é Gildo Moçada Vocês acreditam Que a dona Dessa marca Vem aqui na oficina Me visitou Conversou comigo Enfim Trocou uma ideia boa E No começo Tavam umas peças Até muito boas E agora Não sei o que tá acontecendo Não sei o que aconteceu Mas infelizmente Vocês viram aí Foi uma peça Da Tata Cal Que deu problema Naquele motor Da Hilux Eu não estou dizendo Que Tata Cal É ruim Nada disso Espero que o pessoal Da Tata Cal Tenha resiliência E ter essa maturidade Pra entender Eu não disse Que é ruim Eu disse Que deu defeito Mas pelo visto Aqui nos comentários Tem algumas pessoas Que estão falando Que é recorrente Esse tipo de defeito Em peças Tata Cal Aí eu já não sei O Gilson Barbosa Ele me perguntou Essa pergunta Pelo zap Eu falei Você espera pro sábado Ou o que eu falo agora Eu falei Não, eu quero esperar pro sábado Fala netão Você falou no vídeo Que puxa de amortecedor Monro não se troca Mas o amortecedor genuíno Também é da marca Monro Explica isso pra nós Parabéns pelo seu trabalho Equipe Aquele abraço Gilson Barbosa Por incrível que pareça O amortecedor original É Monro Mas é diferente do Monro Linha de montagem É diferente O Monro é mais alto Mais grosso A bucha é diferente A solda é diferente A estrutura do amortecedor É diferente Só que é igual Certinho Dá no carro Beleza Só que é diferente Então a bucha do amortecedor Original Não serve no amortecedor Monro Mesmo o Monro Sendo original Não serve O Monro Linha de montagem No Monro original Inclusive moçada Pensem muito bem Antes de trocar a bucha De amortecedor Essa bucha Moçada Tava na faixa De quase 200 reais A bucha desse amortecedor Aí descobriram Que a bucha da SW4 Até 2001 Também dá certo Aí essa bucha 45 Beleza Estavam colocando ela Só que muitos amortecedores Aqui Você coloca a bucha 9 E ela quebra Vem no pé do amortecedor Já aconteceu algumas vezes Por isso Por isso Eu parei de trocar a bucha Aí já me mandaram Bucha de poliuretano Bucha com rolamento Bucha de pneu Bucha de milho Nada aguenta Nada aguenta Só a bucha que vem No amortecedor Quando eu passei A adotar o amortecedor Caiaba Que vocês acreditam Que a Toyota É dona de 51% Da Caiaba Sabia disso? Pois é Toyota é dona de 50% Da Caiaba E ainda assim Os amortecedor Morrou na Silux É por causa De um contrato Aqui no Mercosul Essas coisas aí Acabou Praticamente Zerou Os meus problemas Com bucha de amortecedor Moçada Beleza Gilson O Gustavo Silvino Fala netão É brother Estou na maratona Nesta quarentena Pois estou agarrado Na oreia dos vídeos Da Águia 4x4 Quero ver todos E com certeza Dá a bicada no like Então vamos lá Silvino Gostaria muito De fazer uma revisão Completa na minha Triton Com vocês Aí em Sinop Porém a distância É um impedimento Neste momento Que estamos vivendo São exatos 2.100 km É meio longe Porém ainda Chego aí na oficina Se Deus quiser E ele há de querer Parabéns então Pelo seu serviço De qualidade E pelos 8k de inscritos Cada dia O canal crescendo Você merece Amém Gustavão Tamo junto cara Seja muito bem vindo E venha tomar aqui Que eu considero O melhor café da cidade Moçada Aqui na Águia O café é ótimo Valeu cara Pelas palavras Muito bom Que você está curtindo O nosso canal Continua assistindo Já Dilson Chaves Netão A minha Hilux Quando deu a primeira partida A turbina subia Depois do tempo Rodando para Queria saber se é normal Grande abraço Já Dilson Vou repetir novamente O que eu falei Para o nosso amigo Que está com barulho Na caminhonete Quando sai Eu não estou ouvindo barulho Moçada Eu não consigo discernir Se esse barulho é normal Ou é complicado Se ele indica falha Ou é ressonância normal Da peça Em questão Dito isso Moçada Por favor Não vão trocar turbina Ou corrigir o mecânico A principal opinião É do seu mecânico Mas Turbina Eu sei Que ela não Não é 100% Ela não é 100% Silenciosa E No seu caso Se para depois de algum tempo Eu acredito que é normal Esse barulho Beleza Dilson O João Filho Falou Netão Você vende peças E manda para todo o Brasil Peças originais João Filho Até nos falamos Por Pelo WhatsApp Então Por enquanto ainda não Eu estou montando O nosso Estrutura de venda De peça aqui A nossa auto peça Vou botar um e-commerce Vou botar um site de vendas E aí Eu vou enviar Por enquanto não Mas não serão peças originais Serão peças de primeira linha Não Original Moçada Peça original Somente na Autorizada Na concessionária Toyota Enfim Da marca Não existe outro lugar Que tenha peça Original Beleza A não ser que essa pessoa Conseguiu comprar da fábrica Enfim Mas em 90% dos casos Peças originais Concessionária Julio Cesar Schneider Não é tão uma dúvida Militec no câmbio automático Da Relux Flex Eu recomendo Aquele abraço Julio Cesar De forma alguma Cara Não coloque nada No câmbio A não ser O fluido específico Pronto Acabou A gente está usando O Repsol aqui Ele atende todos O pacote de aditivos Somente ele Não coloca nada Bardal Graxa Banana verde Grafite Nada disso Coloca somente O óleo específico Pro câmbio Faz isso Que você vai ver Que não tem problema algum Por que Ah né Mas por que coloca no motor O motor Moçada Ele tem Ele não tem O motor trabalha por É bem diferente O funcionamento do motor Do câmbio automático O motor Trabalha ali Por Movimentação Explosão Os anéis subindo Descendo Um empurrando o outro Com atrito Certo O câmbio diferente não Ele trabalha por pressão São os discos ali De composite Um crudando o outro E essa Esse Essa Essa pressão Que Essa compressão Que tem um no outro Que faz o carro andar E o fluido de câmbio Já está feito Já é formulado Para isso Se você quer colocar Com tanta substância Ali dentro Você pode prejudicar O funcionamento Então câmbio automático Somente Fluido de câmbio automático O Lucas Soares Então mostra esse filtro De alta pressão Das novas Hilux Beleza Vou mostrar Só que esse filtro Lucas E moçada do BDMM Vocês acreditam Que não tem previsão De troca para ele? A Toyota Eu não sei o que acontece Deve ser um erro De tradução do manual Só pode Não tem Previsão de troca O filtro de alta pressão É para ficar lá Vários anos Ele fica embaixo Do coletor de admissão Lá no alojamento Tem que desmontar Metade do motor Para chegar nele É E aí Não troquei ainda De um carro Precisou Mas assim que Apareceu uma oportunidade De Lucas Fica Não tem nada Que eu vou mandar Beleza E não se esqueça Moçada O último comentário De hoje Será do Lucas Soares Ou do Soares Como eu chamo ele Marcelo Santos Soares Você é primo Do Lucas Soares? Grande Netão Esse aqui tem amortecedor De qual marca? Moçada Eu sabia Que alguém ia perguntar Naquele vídeo Da troca do amortecedor Da Hilux No sistema Quick Strut Que vem tudo montado E colocar Aquele Para todo mundo E para o Marcelo Não é de uma marca Esse amortecedor Ele é Ele é uma peça Seminoma A gente conseguiu Uma peça novinha De uma Hilux Que caiu da Segonha Por isso que ela está novinha Novinha Aí eu falei Quick Strut Que já estão entrando Com essa nova modalidade De troca no mercado Entendeu moçada? Tá? A Hilux ainda não tem Naquele caso específico Do vídeo Foi uma peça Seminoma De um carro Que eu da Segonha Carro zero Que eu da Segonha Obviamente deu perda total Quem vai comprar um carro zero Com o emendo Da pintura? Ninguém, né? Deu perda total O pessoal comprou E a gente conseguiu Aqueles dois amortecedores lá Novinho Novinho Que colocou no carro Aquele sistema de troca Chama-se Quick Strut Beleza? Eu deixei pra ver Se alguém ia perguntar mesmo Aí, ó Perguntaram Beleza, Marcelo? O Márcio Passos Bom dia, Netão BDM no Brasil inteiro Minas Gerais também acompanha Esse canal Que é só alegria E esclarecimento Netão Duz perguntas pra você Em que situações O Diz S10 Não deu certo Em alguns Hilux Usa a minha SRV 3.0 D4D 1111 Com 161.000 km rodados Desde 2012 E até agora Não aconteceu nada desagradável Segunda Estou percebendo o ruído Ou talvez o zumbido O rompo Na minha Hilux Quando ela atinge Já também De 90 km por hora Acima disso Para o barulho E abaixo disso Não manifesta nada estranho O que pode ser? Observação Acabei de trocar O fluido do câmbio automático Na concessionária E troco todos os olhos Aí não coube todo O comentário Então O defeito que pode dar Em algumas Hilux É esse rompo Esse zumbido A cada 90 km por hora Estou brincando O defeito que deu O S10 aqui Com o Diz S10 Ele virou uma graxa Dentro do tanque Ele grudou tudo Delegou tudo E aí o carro Começou a fumar Sear Ficar Gastador Em alguns casos Perder a potência Inclusive até na 2015 Até 2015 Acontecia isso E a gente aproveitou Adotou de 2015 Para baixo Em Hilux Colocar o S10 Se na sua Você Se na sua Você está Achando que não está Acontecendo nada De errado Desagradável Continua usando Não muda não Só que como eu expliquei Naquele vídeo Esse vídeo aqui O Diz S10 Ele terminou de lubricidade Aí colocaram Óleo vegetal Gente Óleo vegetal Vira maionese Dentro do tanque Vira maionese Óleo Não tem certeza Eu tiro algumas camionetes Aí de vez de quando Está aquela Aquela maionese Aquela margarina Dentro do tanque Da lá e pra cá Então Esses são os problemas Que a gente percebeu aqui E outra A vida útil dos bicos Diminui drasticamente Várias camionetes Usavam S10 O bico Tive que fazer Com 80 100 mil quilômetros A gente adotou O 500 Após a troca Dos bicos A menina A gente não tem mais problema Agora fica a pergunta No ar É o Diz S10 Ou é o A qualidade do óleo Diz em si A qualidade do óleo Entendeu Tem contaminação O óleo Tem algum tipo De sujeira O trabalho Armazenado do posto Enfim A gente não vai saber O que eu sei É o seguinte Mostrando que todas as vezes Que a gente mexeu com o bico Dessas Hilux Até 2015 Todas que tinham S10 A gente trocou Voltou pro comum E parou o problema Inclusive tem uma Hilux 2017 Essa modelo novo já E o cliente não usa S10 Ele não gosta Porque teve muito problema Com S10 Todos os problemas possíveis Já gerou em camionete Aqui vários E em alguns casos Como o seu Que a gente não consegue entender bem Não acontece nada demais Pois então Continua usando Beleza Mas continua Procura sempre um posto Conceituado E fazendo a manutenção Quanto a esse zumbido É difícil Igual eu falei pra vocês É difícil gente Sem ouvir Dá uma olhada Em alguma guarnição Do para-brisa Do vidro Se não tem nada solto ali Vê se tem nada solto Fazer esse zumbido Vê se não tem nem o vidro Que não tá fechando direito Alguma borracha de vidro Que tá aberta Se não tá entrando no ar Alguma entrada de ar Em algum lugar Entendeu Porque se fosse Algum barulho De enrolamento Manteria o ruído Acima dessa velocidade Aí Olha Márcio Cara é difícil Responder Do ronco aí Alto esse ronco Como é que é Me fala Me dê detalhes Desse barulho aí Marcos Coutinho Neto Boa tarde Assistindo a maratona De vídeos Top seus vídeos Essa semana Tirei o câmbio Da tração E o brinquei Ficou ótimo Seu vídeo Foi uma ótima aula Obrigado De aquela picada No like Beleza Macão Eu acho que ele tá falando Daquele vídeo Que eu não me fico A alavanca De uma atração De uma morra De uma ralucos De uma garbuna Mas beleza Que ele colocou Comentário Naquele Nesse Vídeo da ralucos Com um montedor Kiko Struth Mas tamo junto Macão Continua maratona Aí E vamos pessoal Eu tô percebendo Tem bastante Comentário de vocês Lá nos primeiros Vídeos Nossa Isso dá uma satisfação Pra gente Muito grande Né Que os primeiros vídeos Do canal Tem vídeo Com 50 Visualização Com 40 Com 70 Com 100 Aí foi aumentando Foi aumentando Visualização Agora graças a Deus Já tamo na casa Dos milhares De visualização Então moçada Vamos lá Quem for lá Gostou do vídeo Dá um like lá Beleza E eu tô Não sei se vocês perceberam Aqueles primeiros vídeos Eu tô trocando as capas Moçada Que no começo Eu botava muita informação Na capa E não dá nem pra ler Nem eu que fiz a capa Eu sei o que tá escrito lá Então Devagarzinho Eu tô trocando as capas Matheus Chuambanque Netão Abração da Paraíba Me consegue o contato De algum autorizado Da Toyota Que possui o para-choque Traseiro Da Garbosa Ano 2000 Garbosa não Então Garbosa Só tem uma Modelo Garboso Beleza Matheus Dano 2000 E o cromado Aqui na minha região Não existe Matheus Essa caminhonete Que você fez o comentário Que você viu que chegou Essas peças Esse para-choque Foi pedido Numa concessionária Foi 5 mil Que exerce Para-choque Me manda um zap Tem aí Na descrição Do vídeo Que eu te mando O contato Do vendedor Aqui Beleza Mas se mandar Uma peça Daqui Para aí Não vai pagar Imposto Não Então é melhor Você conseguir Na sua região Beleza Qualquer Você manda o número Da peça Talvez Fique mais fácil Ó o Mauro Franco Meu like é certo Pena que seu fode dar um É mesmo né gente O YouTube Poderia colocar um botão De 5 likes A pessoa ia lá e colocava 5 likes de uma vez O que vocês acham? Aí patrocinava até o canal Podia ser uma forma De patrocinar o canal Tipo assim ó Botão de 5 likes 1 real Para você apertar ele Aí você apertava ele E mandava 1 real Para o canal Pô Mauro Franco Qual a ideia aí Que a gente teve O Ney Vlogs O Ney Vlogs É muito bicheiro Netão O melhor foi esse boné Show de bola Sabemos que lá no fundo Você tem medo de torzeiro KKK Parabéns Aquele abraço Não Moçada Falou de 10 4x4 É minha praia É minha praia Entendeu? Eu gosto de 10 4x4 Mais antigo Então assim Igual o Garbosa Aquelas Aquelas 0200 No 90 Eu gosto de tudo isso aí Moçada Entendeu? Mas Você sabe que A gente tem sempre Uma preferida Olha o Ney Vlogs Novamente Netão Aqui assistindo Essa novela de macho E pensando Filosofando KKK Neto Qual é melhor Para o motor Com sistema de corrente Comando Ou de corredentado Ney Vlogs Na verdade Assim que ela não tem O melhor Com o pior Os dois cumprem A função Que foram determinadas Na minha opinião A corredentada Qual é a vantagem? De silêncio E Faça manutenção A corrente A vantagem Vida longa 200 300 mil Para trocar uma corrente De comando Do caminhonete Dessa aí O problema Se quebrar De uma hora para outra Que é o que acontece A gente truncha tudo O motor Difícil de manutenção E barulho Muito barulhento Claro A caminhonete É difícil Mas se escuta o barulho Mas quando trava Um tensor daquele Ela tem aqueles tensores Ali né Na saboneteira Quando trava Um daquele Meu amigo Fica parecendo Uma motosserra O motor Mas Na minha opinião Pela facilidade de troca E tudo Corredentada Mas pro motor em si Não tem uma melhor Ou uma pior As duas são iguais Nonato Santos Eu conheci que ele era Trabalhar com o Toyota Mas estava por causa Do uniforme Que no perfil Eu vi que é o uniforme Toyota 2020 lá Que eu vou ali Na concessionária E vejo o mecânico lá E aí eu vi Que ele está usando A mesma uniforme Ele disse assim É isso aí Netão Isso que é uma devida Atenção ao cliente Pós-venda de serviço Mesmo fora de garantia Você atendeu E está solucionando O problema da Railway 2.5 Eu tenho 10 experiências Com serviço especializado Em Toyota 5 km Mas nunca vi Um defeito cabuloso Desse aí Foi bom até para saber Pois nessa longa estrada Da vida Todo dia a gente aprende É isso aí Neto A gente aprende Todo dia Inclusive Um amigo meu Falou uma vez assim Ele falou assim Quando eu morrer Eu quero ser enterrado Com a cabeça para fora Porque eu penso Eu vou morrer E não vou ver tudo E realmente A gente aprende Todo dia Se um dia você conhecer Alguém Que sabe tudo Sai fora Porque esse cara Não sabe nada Se ele soubesse Alguma coisa Ele saberia Que ele não sabe nada Entendeu moçada Quando você sabe Alguma coisa Você sabe Que você não sabe nada Então quem pensa Que sabe tudo É porque não sabe nada Raílson Vieira Aí é bruta Viu Não tem como Raílux E seu obtaque natural Como uma estrada Dessa aí É uma coisa linda De te ver mesmo KKK Forte abraço Netão Que seu canal Cresça mais e mais Tamo junto Raílson Vieira É isso aí moçada Raílson Vieira também Achou a coisa mais linda Do mundo Raílux E seu obtaque natural Só os 20 sujeiros Que ficaram Raimundo Filho Opa Netão Sou o inscrito do canal Opa Netão Sou o inscrito do canal Que perguntou Os amostridores Do S.W.4 Assim como você falou Realmente os amostridores Traseiros Da S.W.4 Do 2005 e diante São um pouco maiores Do que o dado 95 Mas dá pra colocar Contraindo um pouco Tem algum problema Em botar esses amostridores Com o maior curso nela Valeu Bicada no like Raimundo Filho Eu acredito Que o problema Que você vai ter aí Como ele é mais comprido E vai comprimir mais Não vai ser na hora Do que o seu Ele vai sair Vai ser na hora Que ele entrava dentro Ele vai bater ali E é capaz De ele ficar dando soco Na No fim de curso Em cima Ele vai dar fim de curso Em cima Porque ele é mais comprido Aí você vai ter que Comprimir mais Vai colocar Talvez Quando você passar No quebra-mola Que a sua atenção levanta Pode dar fim de curso Presta atenção nisso aí Esse é o problema De colocar o amostridor Mais longo Beleza moçada Se você coloca Um muito mais longo Ele dá fim de curso Em baixo Aliás Quando você deixa O amostridor Original Voltando Recapitulando Quando o amostridor Original É original E você coloca um calço O kit de altura nele Ele faz o que? Ele dá fim de curso Em baixo Ele rebenta em baixo Quando é o contrário Quando a suspensão É original E o amostridor é mais longo Ele dá fim de curso Em cima Entendeu? Suspensão Na traseira Que é de Hilux Que se coloca Ali no molejo No calço Aumenta o curso Da suspensão E aí o amostridor Quando abre Ele dá fim de curso Em baixo Aí eu boto Eu vou na traseira E coloco um olhão E o outro amostridor Que eu troquei E solta em cima Ali e aumenta O comprimento do amostridor E na dianteira Como o calço É no próprio amostridor Ele já compensa Esse curso No caso do amostridor Mais longo Na suspensão Original Vai dar fim de curso Em cima Entendeu moçada? Regis Couto Andrade Melhor que uma Duralux Uma Duratom Só a macia Confortável Chevalé S10 Moçada esse canal Tem Tritonzeiros Dimas Nemvlogs Juliano Jean Deluzentos Wesley Josiane É o E tantos outros aí Aí temos os Fordistas Temos os Os Toyoteiros Não, eu não sou Toyoteiro não Eu não sou Aham Sei E agora Nós temos um Xerolista Aí ó O Xerolista Tá completo Não, tá completo não Falta ainda alguns aí Nenção Marocco Vamos ver aqui Se aparece alguém Rogério S Netão Manda um abraço pra mim Rogério Matheus Te acompanho aqui De Campo Novo Do Paracis Ô Rogério Aí pessoal Matou Grossense aí Tamo junto Rogério Cara Fala comigo aí Manda pra nós aí Traz o caminhonete aqui Pô, é pertinho aí Dá pra sempre fazer revisão Com nós aí Venha nos conhecer Traga a sua caminhonete aqui Venha nos conhecer Para que possamos Atender a sua caminhonete Será um prazer Cara Atender a sua caminhonete Beleza? Moçada Seis horas Quarta-feira Hora de botar o vídeo No ar Laranja 2.2 Vamos lá Vamos assistir lá Colocar aqui Rômulo Malta Netão Muito bom Seu canal Tem um Railux 95 Cabine simples 4x4 Japonesa A caminhonete Tá dando o tranco Quando eu tiro o pé Ela dá um passe Pra pegar tração Já fiz caixa Do que cardan E continua E continua Quando estou em quinta marcha Tiro o pé da tranca Obrigado Fica com Deus Rômulo Dá tranco Cara Você já fez tudo isso aí? Como é que está a parte De fixação Dos molejos No chassi Está preso? Não tem nenhum suporte De molejo solto? Dá uma olhada Na parte de fixação Dos molejos Tanto dianteiro Quanto traseiro Olha tudo isso aí Agora olha a coxinha de câmbio Olha isso aí Os grampos Dá uma olhada Reaperta grampo Olha se tem um grampo Solto Frouxo E manda olhar Essas buchas De molejo Tá? Olha também O Cardano Você trocou Que cabuloso Mas dá uma olhada Isso aí E outra Olha a parte De coxinha Também Coxinha motor E câmbio Vê como é que está Tudo isso aí Vê a parte de fixação Dos molejos E coxinhas Beleza? E informa para a gente Se resolveu Ou se continua Rony da Cruz Netão Só o Railux Espera o Railux Aquele abraço Aí É o garoto É o garoto Samara Oliveira A rádio patroa Do Dima Godói Moçada Os mecânicos Têm que se virar Nos trintas Para atender Telespectadores do BDM Esse vídeo Foi espetacular Ou melhor Esse vídeo Está espetacular Beleza Dona Samara Aquele abraço Para a senhora Para o Dimas E para o garotão Pois é moçada Está vendo? BDM O canal da família brasileira O canal de caminhonetes Da família brasileira Está vendo moçada A gente se vira nos trinta aqui Moçada Para fazer o BDM Como eu disse para vocês Moçada Eu tenho que gravar o conteúdo Editar o conteúdo Fazer as fotos Fazer a capa Baixar a música Baixar meme Colocar músicas Com cinco segundos Se não Da direitos autorais Baixar músicas Sem direitos autorais Para botar Fazer clipe de foto Fazer clipe Daqueles rapidinho Enfim Moçada Tudo isso aí Eu faço sozinho Eu estou tendo para vocês Todo dia Eu durmo uma hora Minha noite Eu também Todo dia Editando os vídeos Amanhã é feriado Vou ver se eu faço aí Uns três vídeos amanhã E sábado é feriado também Para deixar pronto aí Para me dar um descanso Durante a semana Mas também se eu descansar E não fazer vídeo Eu pedi a capa Então complicado Mas está tranquilo Estou gostando do resultado Do canal Muito bom Reconhecimento Como da dona Samba Aqui faz a gente Persistir Beleza moçada Então por favor Se o seu comentário Eu nunca vou ignorar Um comentário de ninguém Se por acaso responder Repita o comentário A gente vai tentar responder Beleza Veula Bezerra Me cara no like É muito bom assistir O BDM Sempre fica um gostinho De quero mais Beleza Veula Gente Veula Bezerra É a esposa Do Tancredo Bezerra Entendeu É o Tancredo Usa o perfil Da rádio patroa dele Que a dona Veula Para fazer comentários Do BDM Beleza Eu chamava ele De ele Aí só que é ela Mas o perfil é dela Mas o momento é ele Entendeu Deu para captar aí A meta A criança Atrás do cachorro Entendeu A gente a meta Estocar o vento Então isso aí Mais ou menos Novamente o Tancredo Veula Bezerra Tancredo Fala assim Mais um vídeo top Netão Eu estava assistindo Um canal famoso De mecânico Mas quando viu A vida do BDM Mudei no mesmo segundo Bicada no like Netão Netão A minha Hilux O mecânico Está querendo fazer o primeiro O alinhamento Do cardan Você tem que querer fazer esse serviço Aquele abraço A todos da águia Sim Pode mandar fazer Tancredo 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 Manda fazer O alinhamento E balançamento do cardan Tranquilo Manda fazer Vamos ver essa vibração Pode mandar fazer Não é perdido também não Alinhamento E balançamento De cardan Não é tão periódico Quanto o alinhamento De suspensão Mas também é um serviço Que deve ser feito Preventivamente Beleza O João Vieira O nosso Vieira Netão Você disse que estamos Com 7 mil inscritos Aqui para mim Passou dos 8 mil Meu rei Não João É que nesse dia Que eu gravei o vídeo Estava com 7 mil e 900 e pouco Passou para 8 mil Eu quero dizer o seguinte É que às vezes Eu gravo um vídeo E eu não coloco vídeo Todo dia Eu vou gravando Moçada Os vídeos Estou estocando o vídeo Entendeu Tem vídeos já de Semana Estocado Por exemplo Tem o vídeo da Bandeirantes Novamente da Bandeirantes Tem um retorno Que não é retorno Na marca de peça De um retetor Do Noé Enfim Para mim fazer ele Eu vou ver certinho Também vai ser um vídeo Cumprido E será um vídeo de domingo O vídeo da Bandeirantes Que está pronto Está pronto não Está gravado o material E eu preciso fazer Beleza O da Nissan Que eu estou fazendo O da Nissan O da Nissan Também estou gravando Aí quando der certo Eu vou pôr no O vídeo da Nissan Que está fazendo Serviço de motor Então Não necessariamente Aquele vídeo É daquela semana Beleza Vieira É por isso Que deu essa diferença O Vinicius Fonseca O nosso ilustríssimo Inscrito de Cuiará Netão Bruto É nóis O que você me fala Sobre as picapes Da Mahindra Olha o demônio Já trabalhou nelas Qual é o seu feedback Meu amigo Fuxa Sem olhar para trás Não pensa nessas coisas Vinicius Não pensa nisso Meu filho Não meu filho Vamos fazer uma oração Para você Meu filho Não pensa nisso Larga a mão dessas marcas Isso aí Nossa Meu Deus do céu Ih Jesus amado Isso aí Tem que Tem umas duas ali No mato Jogadas Já criando um vilão Puleiro de pato Sai fora Sai fora Não pensa não Você está precisando comprar Não faz isso não Faz não Aí você vai falar assim Ah mas o motor é Mercedes Um dono de Mahindra Trouxe aqui para trocar Olha A minha Mahindra O motor é Mercedes Porque você não comprou Um carro da Mercedes Então se o motor é tão bom assim Se o motor Mercedes serviu de base Para você trocar o motor Comprar o carro Porque você não comprou logo Um carro da Mercedes Entendeu moçada A própria marca Confessa que não presta No dia que ela bota um motor De uma marca De outra marca de carro Confessou que não presta Veja só Há diferenças A MW A S10 De 2001 Se não me engano A 2011 Usou aquele motor MWM 2.8 Moçada Só que a MWM É uma fábrica de motores A Cumis É uma fábrica de motores A FPT É uma fábrica de motores Portanto Veículos construídos Com motores Com fábrica Com motores De fábrica de motores Tranquilo moçada Beleza Agora Toyota Mercedes Nissan Quem mais E outras marcas Que fazem seus próprios motores Aí eu tiro o chapéu É que nem aquele cantor Que compõe as próprias músicas Aí eu tiro o chapéu Que nem o Frejá Converso Frejá A maioria das músicas dele É ele que compõe É pô E eu tiro o chapéu pro cara Mesma coisa é a marca Ela produz os seus próprios motores Então se você usa como Entre aspas Argumento de venda Ou como desculpa Pra comprar um carro Por causa do motor Mercedes Ou por causa da Mercedes Entendeu? Porque na minha opinião Se você faz um carro E coloca um motor De uma marca De outro carro Que não seja Uma fábrica de motor Você está confessando Que o seu carro não presta Ou Que a sua marca Não tem capacidade De fazer Um carro completo Inclusive Você falou da Graal E naquele outro vídeo Que ainda está em funcionamento Tem a Marroá Por exemplo Moçada Tem a Graal Tem aquela Xamonix Que faz uns carros Artesanais Uns carros esportivos Imitando aquele Porsche Spyder Só que assim Moçada Essas fábricas brasileiras Usam motores MWM Motor Cumbis Enfim Entendeu? Todos esses motores Então quando a gente vai ver Mesmo Não existe uma fábrica brasileira De carro Quando a gente olha É complicado, né? E para encerrarmos O PDM de hoje Mais um daqueles Que o O O O inscrito Ativa o O modo poeta Olha, ó O Lucas Soares Ele falou assim Netão A qualidade de edição Produção Não Eu vou até Impostar a vossa Novamente Que merece Netão A qualidade de edição Produção dos vídeos Refletem a qualidade E o cuidado Dos serviços Da Ague Automecânica Sua persistência E autodidata Para editar os vídeos Refletem sua persistência E inteligência Para criar a oficina Parabéns Logo O canal Chegará aos Cem mil O inscrito Fala a verdade Moçada Moçada Eu sempre digo o seguinte Uma pessoa inteligente Só é reconhecida Por outra pessoa inteligente Não tem como Moçada Que não Fala assim Uma pessoa Que tem algum déficit mental Ela não vai conseguir Reconhecer a sua inteligência É o caso Do nosso Grandíssimo Soares Aí Moçada Muito obrigado Cara Reconhecer esse nosso esforço Que a gente está fazendo Eu sempre digo o seguinte João 3.30 Que eu diminua E que ele cresça Mais e mais Glória a Deus Por isso Moçada É realmente Eu não vou Não vou invocar Uma falsa modéstia aqui Realmente eu fui Autodidata Moçada No quesito Ser um youtuber Aprendi tudo Sozinho Pedindo conselhos De pessoas Que já tinham canais E foram me ensinando Alguns macetes E os famosos Tutoriais de internet Aprendemos E estamos aí Moçada Graças a Deus Eu estava assistindo Os vídeos antigos Também E nós melhoramos Bastante Esquisito Lucão Cara Valeu Pelas palavras Muito obrigado Tamo junto E dá bicada No like Beleza Falou Então Moçada Chegamos ao final De mais um Pergunte ao mecânico Netão Ah Eu estava pensando Só uma ideia Colocar uma pergunta Por vídeo Durante a semana Durante os vídeos VDM normal Uma pergunta Por vídeo Uma pergunta Eu pego ela E coloco Acho que não vai dar Aí vai dar muito trabalho Estou pensando São pequenas ideias Para ver se eu não coloco Para ver se eu consigo Não deixar ninguém de fora Beleza moçada Foi essa ideia Que eu tive Já que Por exemplo Hoje de novo Passou de 30 perguntas E olha que eu tirei Um monte fora E se vocês olharem Não tem nenhuma pergunta Lá do vídeo Do sábado passado Que já está cheio De perguntas E eu falei E agora Como é que faz Então eu estou tentando Pegar as perguntas De caráter Mais abrangente E os comentários Mais em destaque No começo do Soares Aqui Para a gente Trabalhar em cima Beleza moçada Mas é isso aí Final de semana Chegando Feriadão Aproveita para passar Com a família Moçada Isso Eu sei que está todo mundo Passando um período Com a família Vamos refletir Os nossos valores Vamos voltar ao primeiro amor Cuidar da família Que é isso que importa É isso que nos mantém A nossa família É a célula Que mantém a sociedade Sadia Se a célula familiar Estiver sadia Toda a sociedade Será sadia Beleza moçada E É tempo de pensar E refletir E ressignificar Algumas coisas Na nossa vida E cuidar dos nossos filhos Sermos exemplo Para eles E cuidar da nossa sociedade Beleza moçada Então Antes de encerrarmos Sábado passado Eu esqueci Mas hoje eu não vou esquecer O vídeo cheio de charme Das gêmeas Gente O canal do Tio Nerd Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Vocês viram o preço Do motor Da Amaral 152 mil E ficou faltando Algumas peças Você viu moçada Se fosse completo o motor Isso é quanto então Eu Meu Deus do céu Beleza moçada Beleza moçada Então é isso aí Tamo junto Faça um comentário aí Fala aí o que vocês acharam O vídeo dos preços motores Tá legal Não tá Agora vamos encerrar Vamos encerrar Igual como disse O Veula O Tancredo Fica aquele gostinho De quero mais moçada Eu quero falar mais coisas Com vocês E tal e coisa Vamos deixar para os outros BDMs Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço